Fala galera, beleza? O pessoal do grupo do Facebook pediu para eu fazer um vídeo da lixadeira nova, uma lixadeira nova minha aqui. Chegou essa semana, quem fez para mim foi o Fernando Senra. O Fernando topou o desafio aí de fazer a lixadeira e fez. Eu já procurava uma lixadeira legal, uma lixadeira de cinta para fazer arco já há bastante tempo, só que eu só achava a lixadeira industrial, que é muito cara, ou então algumas outras que eu achava meio fraquinhas, não parecia muito robusta. Aí eu conversei com o Fernando, ele topou fazer, a gente conversou bastante de modelo e tudo mais, como que devia ser, e a gente chegou nesse modelo aqui, e acabou ele montando desse jeito. Bom, vou mostrar ela mais ou menos como é que ela funciona. A primeira coisa que tem essa mesinha aqui, que ela dá para tirar, tem os manipulos aqui para tirar a mesa. Essa parte aqui, essa parte do rolo, tanto aqui como o lado de lá, ela levanta, ela vem para cá assim, para o lado de cá, agora está preso aqui, então não dá para fazer, mas é para tirar a cinta, então aí a cinta sai por baixo aqui, do jeito que está aqui não dá para ver direito, mas não parece ser tão difícil de tirar também não, eu não tirei ainda, mas tem essas barras tanto em cima como embaixo aqui, que aí é só rodar com uma chavinha aqui, que ela vai para frente ou vai para trás, né, então você consegue também alinhar o esquadro através daqui, para a lixa correr certinho. E ela tem também, essa suporte aqui, dois suportes, que é um com o parafuso central e um acima. Aí ela tem outros furos aqui, não sei se dá para ver direito, dá para ver, mas aí o que acontece? Se eu tirar esse parafuso de cima, eu consigo rotacionar essa parte para ela ficar deitada também, o motor acompanha, né, o motor ele acompanha a parte de lá, e ela acaba ficando tanto, né, vertical assim, como na horizontal, né, que aí dá para usar ela dos dois modos. É, eu gostei bastante, nossa, vai quebrar um galho danado, para quem fazia tudo numa lixadeirinha, uma dessa aqui, vixi, show de bola. Outra coisa que eu conversei com o Fernando, para ele fazer, é fazer ela bem longa, né, então a base dela é bem longa, cabe um arco inteiro aqui, um arco longo, e é larga também, né, a lixa, então também cabe um arco recurvo. Eu vou tentar prender aqui, ó, o celular, só para mostrar, ela funcionando, lá. E aí, ó, se for usar um arco longo, cabe tranquilo aqui, né, também. Depois eu vou colocar um, uma proteção aqui também, né, é uma das coisas que ficou faltando, mas já tinha sido conversado, e cabe uma lanta de arco recurvo inteira aqui também, né. Então, nossa, bem tranquilo. Deixa eu fazer ela funcionar um pouquinho. Deixa eu fazer ela funcionar um pouquinho. E aí, se vocês quiserem alguma lixadeira, algum outro modelo, não sei se necessariamente esse modelo aí, conversa com o Fernando, que o cara manja, hein. Ixi, ele faz umas coisas muito robustas. É, isso aqui vai durar a vida inteira. Então, se vocês quiserem um negócio bem top aí, é só trocar uma ideia com ele. Vou deixar o contato dele aí nos comentários do vídeo. Beleza? Falou aí, valeu!